Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui a atualização da Melissa, uma mais linda do que outra. Olha gente, cada lançamento que é de ficar, que é escravo. Uma mais lindinha do que a outra. Então não deixe de curtir, compartilhar, deixar o seu like, comentar e fica com o vídeo aí lindo, maravilhoso. E até a próxima. Tchau, tchau. Fica com o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go